Já derrubei a rainha. Você sabe que você é meu melhor jogador. Desde aqui da dama, cuido eu. Se inscreva no canal. 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 Enquanto o Esther distrai a minha irmã, eu vou até a casa da minha mãe e pego o cheque que meu pai deixou de herança pra ela. Ok. Talvez não tenha sido de bom tom matar minha mãe em pleno parque. Foi falta de educação. Boa noite, pelo jeito, você tem boas surpresas pra mim. Obrigada. Quem começa, quem começa, quem começa. E aí... Sua vez? Falei com o Pedro hoje. Tem muitas cartas em jogo na vida de vocês. Umas com muito dinheiro. E outras sem pai. Dama, agora eu posso comer você. Que gostoso. Agora, queridinha, eu não preciso mais estar aqui. Pra onde a gente vai? Vamos? Dessa vez você não foi convidada. Dessa vez eu não fui você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto